Fala turminha, vocês estão bem vindo novamente no canal do Porcão Gamer Galerinha, e hoje é dia de nós jogar PUBG Hoje a chinela vai cantar Porque depois da última emoção que o Porcão teve No Clash Royale E finalmente chegamos Deixa eu botar esse negócio aqui Finalmente chegamos na Arena Unidade Se você não viu, é um vídeo anterior a este aqui, beleza? Eu vou pedir pra você deixar aquele mega like Se inscrever no canal pra ajudar E quando você dá o like O YouTube recomenda o nosso vídeo pra outras pessoas Então vamos lá Pra não perder muito tempo aqui Depois eu vou mandar aula pra galera Vamos lá colocar pra jogar O joguinho aqui, pra aumentar um pouquinho o volume Dois mil anos depois Porque é público que demora muito Eu não gosto muito que coma o meu tempo não Beleza? Fora do show, porra! E o jogo sempre começa aqui, umas peladão aqui de boa Isso é uma bichona! Olha o jeito que ele corre Olha o jeitinho que ele corre Olha a mãozinha dele Olha a mãozinha dele Olha a mãozinha dele Olha a mãozinha dele Olha o botãozinho aqui pra baixar Fazendo flexão, fazendo flexão Um, dois Um, dois, um Já avisei que vai dar merda isso Dois, um exército É desse jeito aqui galera Que dia foi isso? Um, pulando, pulando, ó Pula, pula Pula e faz flexão Pula e faz flexão Vai tomar no cu! Se seguirem seu treinamento Vamos sobreviver Estamos aqui no aviãozinho Deixa eu ver se eu for cair Eu quero cair Eu quero cair em qualquer lugar Não tem lugar certo pra cair não Deixa eu trobar a perna aqui Bora lá galera Que o jogo hoje vai ser animal 99 pessoas no avião Sem com o motorista Que tá pilotando o avião Pular Vamos ver se a galera tá pulando Já que o avião começa a cair Quer ver? Um, dois Ah foi dois Vai, 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 vai Estão combinado, hein? Estão combinado, hein? Bora ver Eu quero cair lá embaixo Bora lá O Free Friday O Free Free Ah, o Free Friday, né? Oxe, o que é isso aqui em cima? Ah Ah galera, eu tô jogando com os companheiros Que dia foi isso? Deixa eu ver se eu consigo ir atrás deles Que dia foi isso? Ah, bora, bora Oxe, aí o paraquedas tá guiando É sozinho, né? Bora, bora Dois mil anos depois Já vai, já vai Eu tô com três parceiros, galera E nós vamos dominar o planeta Terra aqui Vamos dominar esse planeta aqui Caralho, maluco é brabo Eu tenho raiva dessas mensagens Porque eu já tentei tirar esse negócio Essas mensagens que fica passando aqui Vai tomar no cu E não consigo tirar Deixa eu aumentar o som Porque esse não vai sair nem sonho Pra vocês aí Eu quero uma arma pra mim Que eu tô pelado aqui ainda Se alguém chegar aí e me dar um tiro É tchau Já avisei que vai dar merda isso Hum Tem essa casinha ali Mas eu não vou não Porque os caras já entrou lá e pegaram tudo Olha, olha, olha Entra, entra, entra Entra, desgramado Bora, acelera essa porra aí, cacete Fora do chão, porra Sai do meio, sai do meio Deixa os caras se tornar pra lá, meu irmão Primeiro eu vou cuidar da minha vida aqui Caçar uma coisa pra mim vestir Uma arma, alguma coisa Depois eu volto lá Opa, opa Isso aqui é um banheiro Eu pensei que era uma casa Bora, 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 bora Bora, caralho Bora, sai da zona de tiro Sai da zona de tiro Sai daí, caralho Oxi É um milhão de anos pra sair Bora, pega, pô Pega isso aí Que mais, que mais Só isso? É Não tem nenhuma arma aqui nessa bosta Não sei Entra na porra desse carro aí Bora, bora Oxi, barulho de quem mesmo que eu não tô vendo Não sei Sai de dentro Sai de dentro desse carro, caralho Oxi Oxi, foi entrar de novo Abre logo essa bosta Eu não tô botando pra coisar isso não Abre logo essa porta aí Oxi Uma vidra Uma bomba Rapaz, é incrível É incrível, galera Eu não peguei uma arma ainda Dois mil anos depois Abre, abre, abre Cacete Não tá na automática pra abrir não Não sei Pega tudo, pega tudo Agora eu tô Agora eu tô Pegando tudo Pega tudo, pega tudo, caralho Tudo que tem Tudo que tem dinheiro pra pegar Hoje a cinela vai cantar Pega essa arma aí Tudo, tudo Pá Abre isso que ele tá fazendo Abre essa porra aí Caralho Camisa, a camisa aqui Achei a camisa Peguei, peguei Tudo, pega tudo aí Pega tudo aí Que é tudo nosso Nós somos igual corintiana Que é tudo nosso O que é isso aqui Já avisei que vai dar merda isso Eu não sei qual é a bolsa melhor Tem essa arma aqui Aquela outra ali O que mais, o que mais, o que mais, o que mais O que mais Bora descer, bora descer Bora Não matamos ninguém porque Olha Ainda não apareceu ninguém na nossa área aqui Pra nós matar Cadê o cara que eu não tô vendo Aparece, aparece Desgramado Bora, 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 bora Corre, corre, corre Corre, safado Matamos, matamos o cara Caralho, o maluco é bravo Olha, já matamos um, viu Porra Oxê E vocês pegam tudo pra vocês É, mãe de caralho Deixa mesmo pra mim aí Ó, a roupa, a roupa Eu quero essa camisa aí Eu quero essa camisa Isso, muito bem Deixa eu me curar um pouquinho aqui, né Bora Passando aqui uma seringuinha no braço aqui Que é pra nós Bora, bora, caralho Corre, corre Nós estamos três sobreviventes Espera aí, desgraçado Espera, fala da puta Espera, espera aí Espera aí, safado Pronto É, meu irmão Agora eu tô com a mira aqui Fala na cara dele Entra nessa porra aí, cara Tu vai entrar no carro, não? Entra logo aí, meu irmão Bora pra guerra agora Chama, chama, papai Quem tá atirando? Quem tá atirando? Quem tá atirando? É lá atrás, é lá atrás Cadê o cara? Alçou por cima? Quem tá atirando? Quem tá atirando, irmão? Bora, bora Bora, maluco Bora, maluco Desliga essa porra aí, cara Bora, bora Ah, olha aí, ó Não vai subir ninguém Não vai subir ninguém Não vai subir Ai, tu não esquece Junto aqui, ó Ah Eu vou assustar o cara Tá sem bala Tá sem bala Eu peguei um arro Ah, rapaz Eu peguei um arro sem bala Tem quantos vivos? 58 vivos ainda Tem um carrinho toro ali Tem ninguém Bora, meu irmão Se liga na parada Espero que esse cara Sabe o que a gente tá já fazendo Porque Ele tá levando o ars No meio do mato Mentira Quero eu pedir pra você Se inscrever no canal, beleza? Deixa aquele mega like aí Vamos ajudar o porcão, né? Vamos ajudar o porcão Porque dá trabalho demais Fazer esses vídeos aqui Opa Tem uma casinha aqui Pá Eu sou o primeiro a sair Porque eu quero pegar as coisas Mano, bora Corre desgraçado Para de mirar, safado Entra aí que eu entro aqui, meu parceiro Oxi Bora, bora, bora O que que tem aqui? O que que tem aqui? Não sei O que que tem aqui? Não sei Não tem nada nessa porra O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não sei Um revolvinho Eu não quero revolvinho não, meu amigo Eu quero uma bazuca Se tiver uma bazuca aí, eu quero Porra Olha O tiroteiro tá comendo lá fora O tiroteiro tá comendo lá fora Hoje a sinela vai cantar Eu tô vendo o inimigo aqui O inimigo aqui Cadê? Cadê o safado? Cadê o safado? Bora, bora Corre tu pelo aí? Corre, corre, safado Corre Matou, matou Matou, é nosso É nosso Vou terminar de eniquinar ele Vou terminar de eniquinar ele Corre, safado Corre, safado Bora, bora Vem no bolo Deita, deita, deita Deita aí, deita aí O que que tem aqui pra nós? O que que tem pra nós? Cadê? Tem uma curazinha aqui Para aí, que eu vou passar uns pradrapa aqui Nos peitos aqui, galera Bora abrir aqui Bora abrir O que que ele tem? O que que ele tem? Tem porra nenhuma Ainda pelo menos essa bota aqui, caralho Aí, pronto Onde é o tiro? Onde é o tiro? Tem que ajudar meus amigos Tem que ajudar meus amigos Para aí, para aí, para aí Deixa eu me curar Deixa eu me curar aqui um pouquinho, galera Passa os pradrapos no braço, meu amigo Bora, caralho Vai, 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 vai Seu companheiro de equipe foi Ah, foi executado meu companheiro, cara É, ué Tô precisando de outra arma Tô precisando de outra arma Aí, aí Ô, desgraçado, vai embora sem eu? Ai, infeliz Tô precisando de outra arma Tô precisando de outra arma, cara Tô sem bala Tô sem bala Tô sem bala Pula aí Cadê? Cadê meu companheiro? Sai daí, caralho Corre, 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 safado Me espera aí, desgraçado Me espera aí, desgraçado Tá indo embora sem eu, caralho Tô chegando, tô chegando, tô chegando, safado Entra nessa porra aí Entra, meu irmão Puxi Já tem treinando Ah, não Agora tamo Bora, me chama Bora, bora Caçar os caras Bora executar Nada a ver, irmão Olha aí, meu irmão Atira, atira, atira Atira, atira Os caras pulam fora da barca E não deixam sozinho Bora, bora, bora Cadê o cara? Cadê o cara? Aqui, abre, abre Abre, abre Pega o sinergé Pega tudo, pega tudo Vamos trocar de arma Vamos trocar de arma Quero essa arma aqui, ligado Isso, isso, isso Bora, cacete Tem bala aí não pra nós? Tem bala? Não Agora eu tô firmado Agora eu tô firmado Tô com bala Espera, safado Então é essa bosta aí, caralho Pronto Bora Ah, meu irmão Se liga na mira Agora eu sou o speeder, irmão Mentira Cadê o cara? Morre, morre, morre Morreu, morreu Tem mais outro? Tem mais outro? Tem mais outro? Se seguirem seu treinamento Vão sobreviver Entendeu? Aqui é amigo meu Safado Tem um remédio pra nós não? Tem um remédio não? Tem Tem Só tem 25 vivos, galera Só tem 25 vivos Passa aí mais um remédio Bora ver se o cara tinha alguma coisa Não sei o que não Matou ele Foi aqui Foi aqui Foi aqui Que isso? Ah, é só uma sombra Volta, volta, volta Volta lá por nosso parceiro Volta por nosso parceiro Ih, maluco Só tem eu e uma rota maluco Vivo aqui Que dia foi isso? Não tem ninguém não, Jume Bora pra cima Bora pra cima Onde, onde? Não tem ninguém não Corre Corre Aqui é igual a tropa norígica Não tem que proteger o outro, viu? Você não pode se afobar muito não Porque senão entra água no seu barco Você vai morrer Pra vocês que nunca jogaram esse joguinho, ó Moro, moro Meu parceiro parece que tá correndo igual um Zenbolt Já viu isso? Ah, é porque se botar a arma nas costas ele corre mais rápido Se tu vier aqui eu boto do meu lado aqui Sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí Ai, é o cara, é o cara Matou, matou Tá vendo? Já matei um bocado aqui Opa Tem nega atirando ali atrás Tem nega atirando ali atrás Já avisei que vai dar merda isso Aqui, aqui Aqui Matei Otário Seu otário Queria me pegar descosta Queria me pegar descosta, safado Pegue o que tiver aí Pegue o que tiver aí Só? Só isso? Mas valeu, galerinha Por você ter acompanhado Vocês viram que eu saí em sétimo lugar ainda Porcão Games Mais sorte na próxima Mais sorte é o cacete O cara é uma árvore Fui morto pelo pé de árvore, caralho Mas tem nada não Tamo junto Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Fui!